Música É isso, o crime, o time cresceu, só que a qualidade tá faltando em alguns e a gente tem ou muda o jogador ou muda outra coisa. Mas é mais difícil do campeonato. É difícil, não é fácil você ser enfrentado com um adversário que tá brigando diretamente pra um rebaixamento e você perde três pontos. Às vezes você não perdeu três pontos, você perdeu seis pontos, então isso é muito difícil. Agora, a gente tem que ter o pé no chão agora, sabendo que a qualidade do nosso time tem que melhorar, senão nós vamos pagar o preço a cada jogo. Refletiu o salário do jogador, se vazou pra imprensa, refletiu aí no campo que se viu, uma equipe sonolenta. Rapaz, olha, o homem que tem vergonha na cara não pode nem falar em dinheiro num momento como esse. Eu acho que não é o caso aqui, espero que não seja, porque se for a diretoria vai tomar uma atitude em relação a isso. Então, eu vim pra cá, fiz um acerto com o presidente, até agora nunca falei em dinheiro. Mesmo porque eu não tenho vergonha na cara pra poder cobrar uma situação que eu tô vivendo. Eu não vivi um momento como esse faz um certo tempo. E eu espero que todos aí tenham a dignidade e honra na cara pra que a gente possa, dentro de campo, fazer diferente daquilo que a gente faz fora. Porque você falar, treinar e fazer todas as coisas que você faz durante a semana e dentro de campo fazer completamente diferente, fica difícil, né? Quer dizer, a gente tá oferecendo o erro pro adversário e o adversário tá matando a gente. O que falar pro torcedor, Marcelo? Ah, não, o torcedor, rapaz, tem que tirar o chapéu pra essa torcida, porque é difícil, viu? Eu nunca vi igual. O time perdendo, o último, fazendo tudo o que fez e o torcedor ainda apoiando. Eu acho que tem muita gente no estádio, rapaz. Eu, com certeza, eu fico envergonhado de poder não conseguir dar o retorno que o torcedor quer, porque não merece. O América hoje, ele tem uma estrutura de time grande, ele tem uma condição de time grande. O problema do salário aqui não existe, porque a diretoria é competente o suficiente pra saber as suas responsabilidades. Nunca aconteceu e não vai ser o momento que vai fazer com que a gente mude de atitude. Então, eu espero que agora a condição de todos aí é de se juntar, se unir o quanto antes e tentar fazer com que o time saia dessa situação. Sim, exatamente. Tá certo? Marcelo Veiga, você falou que faltou qualidade, vai pedir reforços? Não, já pedimos reforços. A gente já sabe que tem que ter reforços. Só que a dificuldade de ter o reforço é complicada. Você vê, nós todos saímos o Adãozinho. Rapaz, o cara com 39 anos correu mais que 2 de 15. É muito difícil você trazer um jogador que tá jogando. Eu já indiquei jogador que tá no Palmeiras, já indiquei jogador que tá no Bragantino, já indiquei jogadores que tá no Corinthians, já indiquei jogador que tá no São Paulo. Mas é muito difícil sair. Primeiro que o cara vê a situação do time aqui. Vê a tabela lá embaixo, o negócio não ganha, fica ruim pra todo mundo. Segundo, que é a condição do profissional. Ele, pra vir aqui, ele vai querer dinheiro. E essa condição é muito difícil. Hoje, não adianta fazer loucura. Eu acho que a gente tem que ter a vergonha na cara suficiente pra poder dar a volta por cima da condição que a gente tá. Então, é. A diretoria, eu acho que tá fazendo a sua parte. E quer essa gente fazer a nossa. Eu acho que não tem outra alternativa. Porque a gente trabalha a semana, conversa, fala pro jogador. Chega aqui dentro, ele faz diferente. Aí toma um gol, vai acontecer mesmo. Ô Marcelo, além dessa dificuldade que você tá tendo em contratações, indicando a diretoria sem conseguir contratar. E você dizia lá em Cariacica que precisava, ô América, de uma reviravolta total, de uma modificação total. Você teria que mudar. Agora vai ter que mudar com o que tem em casa? É, rapaz. E com o que tem em casa, a responsabilidade é muito grande. Jogar essa bomba na mão de todo mundo aí. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão agora. Cara, eu vou sentar com a diretoria, a gente vai conversar direitinho. Ver a possibilidade que tem de trazer essas opções que a gente quer. E a gente sabe que tem que mexer. Dos lados, na frente, atrás, no meio. A gente sabe que tem que mexer. Eu não posso... Eu tinha três jogadores em campo hoje. Aliás, quatro, né? Impressionante, cara. O Adãozinho, o Souza e o Paulo Isidoro. Agora, ô Marcelo, vai ter paciência ainda pra descascar esse abacaxi? Porque você chegou já numa situação, você é o menos culpado. Vai ter paciência pra descascar esse abacaxi ainda? Tenho, cara. Eu sou pago pra isso. Vou trabalhar até o final. Porque fui muito bem respeitado aqui. Fui muito bem aceito aqui. E eu não vou jogar toalha, não. Eu tô com o presidente aí até o final, cara. O Ricardo, o Peninho, o pessoal que confiou no meu trabalho. Pode ter certeza que eu vou arregaçar a manga aí e vou pro pau até o final. Por cagas d'água, Deus aí, não quiser e eles acharem que tem que mudar. Eu acho que fica à disposição deles. Mas eu não largo o barco assim, não. E eu vou pro pau até o final. Marcelo, vai haver dispensa. Algum jogador dispensa. Rapaz, a gente não tem jogador pra repor. É difícil. A gente tem que trazer jogador. Eu acho que tá faltando a qualidade de um grupo. Tem que trazer jogador pra gente poder dar uma reforçada e respirar aquilo que a gente tem. Não adianta a gente dar desespero agora, fazer loucura. Porque o jogo tem quinta-feira com o Grêmio, velho. Se tomou quatro aqui, você vai pro Grêmio jogar que jeito? Chega lá, o árbitro não respeita, o bandeirinha não respeita, o jogador não respeita, o gandula não respeita. É motivo de chacota pra todo mundo. Então, ou a gente veste a camisa, ou a gente abraça aquilo que tem aí e cria um pouquinho de vergonha na cara pra sair da situação que se encontra. Ou então, entregar a toalha. E eu tenho certeza que a diretoria não vai fazer isso. Os reforços vão acontecer. Como a gente trouxe aí, estamos trazendo no dedo, cara. Não tem outra alternativa. Marcelo, eu acho que não. Muito pelo contrário. Eu acho que, num momento como esse, a gente não pode falar de salário. É uma pouca vergonha você querer cobrar um salário na situação que a gente se encontra. O torcedor tá aí, o torcedor não é bobo. Ele tá acompanhando o time. A diretoria tá vendo o que tá sendo feito. Agora, é difícil você jogar com um rival aqui dentro da sua casa, tomar do jeito, agoliar do jeito que tomou e não ter nenhum poder de reação. Quarta-feira treina de manhã e já viaja. Quer dizer, e na quinta é o jogo, já é a bucha. E no domingo já pega o cruzeiro aqui. Não tem respiro. Você pensa em respirar, mas a coisa não acontece. Então é trabalhar. O quanto antes, não adianta também eu pegar todo mundo aqui, ó. Vamos treinar amanhã que acaba de matar o resto que tem e aí fica pior. Então é, eu até tentei poupar o Paulo. Não tem a possibilidade de dar uma recuperada legal e que a gente possa ter, tirar o máximo deles no jogo lá contra o Grêmio que vai precisar. Greg, regularizado. Entra e saída do mar na quinta-feira. Rapaz, a gente pode ter tanta mudança aí, você nem imagina o quanto. Agora, tem que ter a cabeça no lugar. Não adianta querer fazer loucura. Eu acho que o René tá desgastado. Não adianta a gente querer insistir. É um goleiro que quando eu cheguei fez grandes partidas. Por algumas partidas ele falhou. E agora a gente tem que mudar. Infelizmente, ele vai ter que esperar. E o Greg está chegando. Espero que ele possa mudar a condição do time. Vai quando nós temos três zagueiros? Rapaz, eu comecei com três zagueiros. Passei para dois zagueiros. Não adiantou nada. Então o problema não são os três zagueiros. O problema na América é a qualidade técnica. Então a gente tem que dar uma melhorada na qualidade do grupo. Para que ele possa sair da situação que se encontra. Porque se jogar com um time limitado como é. Eu me desculpo a palavra. Mas se jogar com um time limitado como é o time do Náutico. Que não é um time acima do Botafogo. É um time que está igual a equipe do América. E tomar de quatro dentro de casa fica ruim. Então a gente dá uma qualidade na equipe. Dá uma reforçada. Para a gente poder respirar. E buscar aquilo que a gente pretende. Que é sair dessa situação. Não adianta falar para você que tem desculpa agora. Desculpa, meu filho. É trabalhar e tentar ganhar. Cada jogo vai ser uma guerra. E daqui por diante a gente tem que buscar isso aí. Obrigado.